Olá, meus amores, vamos começar nossa aula de português, né? Na última aula de português, no caso, na aula de português de ontem, eu disponibilizei para vocês alguns arquivos, alguns anexos na plataforma sobre a lenda da gralha azul, né? E deixei uma atividade para que vocês desenvolvessem, né? Vocês ou iriam imprimir o texto e as atividades e colar no caderno e responder, ou iriam registrar essa atividade, né? Então, vamos lá. No texto sobre a gralha azul, a lenda da gralha azul, né? Que explica o surgimento desse pássaro, né? Que vive no estado do Paraná, né? Que voa no estado do Paraná, nós vamos responder as questões que foram propostas, tá? Então, nessa primeira parte da aula de português, nós vamos fazer a correção dessa atividade proposta para vocês. Então, vamos lá. Vamos diretamente ao questionário, né? No questionário, nós temos assim, releia o primeiro parágrafo do texto, depois responda as questões. A primeira questão que foi proposta para vocês, né? A letra A da questão de número 2, né? Estava assim, quais as expressões que indicam o tempo? Nesse trecho, nós podemos perceber, ó, que as expressões eram madrugada e à noite, elas dão ideia de tempo, né? Dá ideia de tempo, né? Madrugada, à noite, ok? Então, essas são as opções que vocês devem ter encontrado, ó, bem aqui no início do parágrafo e bem aqui, ó, no meio do parágrafo, ok? Então, façam a correção, espero que vocês tenham conseguido achar, né? Na letra B, ó, analisando essas expressões, no caso, a expressão era madrugada e à noite, é possível saber a data exata onde aconteceu a história? Tem como eu ter uma certeza de como o momento exato da data exata? Não, era a madrugada, mas especifica em qual madrugada? Falou à noite, especifica em qual? À noite? Não, né? Então, ó, não, essas expressões, elas não definem a data dos acontecimentos, tá? É uma informação de tempo, mas não é informação de tempo preciso, ok? De uma data precisa. Já na questão de número 3, tava assim, ó, transcreva do texto o trecho que deixa claro que o leitor, que deixa claro para o leitor onde se passa a história, né? Nós vamos ver aqui, ó, lá no trecho, vamos lá no trechinho aqui, ó, tá bem assim, ó, volte à vizinha bondosa, vai novamente para os pinheirais, de onde, de hoje em diante, eu a visitarei, vestirei, ó, de hoje em diante, eu a vestirei de rei azul, da cor deste céu, e ao voltar para o Paraná, você vai ser a minha ajudante, vai plantar os pinheirais, e assim por diante, né? Então, ó, ele deixa bem claro nesse texto aonde aconteceu, ó, aconteceu, vai voltar ao Paraná, né? Vai lá onde tá os pinheirais, e vai plantar os pinheiros, né? O símbolo da fraternidade. Então, tá bem específico nesse texto o local, né? Aonde que foi, que aconteceu essa história. Então, esse trecho, né? Ó, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo, tá? O começo do sexto parágrafo é que vocês vão transcrever, né? Que vocês transcreveram. Espero que vocês tenham colocado corretamente, ok? Já na questão de número quatro, tava assim, agora releia as questões a seguir, né? Releia o sexto parágrafo e responda a questão. Então, ó, no sexto parágrafo, né, era pra reler o que que significava o quê? Que simbologia traz o pinheiro? O que que ele significava? O pinheiro, ele foi considerado o quê? O símbolo da fraternidade. Segundo a lenda, o pinheiro é o símbolo da fraternidade, ok? Você sabe o que quer dizer fraternidade? Fraternidade está relacionada o quê? A amizade, tá? Transcreva um trecho que justifica o fato dele ser um símbolo da fraternidade, né? Lá no texto, né, tá assim, ó, seus galhos são braços abertos, permanentemente abertos, repetindo as auras que embalam o meu convite eterno, vinde a mim a todos, né? Então, isso, esse trecho justifica qual é o símbolo da fraternidade, o símbolo da amizade, de ajudar a todos, de se querer bem a todos, ok? Então, ó, tá bem aqui, ó, no final do, ó, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo, no finalzinho do sexto parágrafo, vocês transcreveram esse texto, tá? Esse trechinho bem aqui. Quando eu for transcrever um trecho, tá? Vocês vão perceber que aqui, ó, os trechos que eu retirei do texto, eu coloquei entre o quê? Entre aspas, porque eu estou re-repetindo, né, eu estou transcrevendo uma informação do texto, né, uma fala do texto, informação do texto. Então, tem que estar entre aspas. Assim como nós também, ó, colocamos entre aspas a parte que você transcreveu do texto na questão de número três, ok? Então, para concluir a correção, né, nós vamos aqui, ó, como o autor descreve o canto da gralha azul no sétimo parágrafo. Vamos voltar lá no sétimo parágrafo? Fala assim, ó, A gralha, por uns instantes, atingiu as alturas. Que surpresa! De onde seus olhos conseguiam ver o seu corpo, observou que estava todo azul. Somente ao redor da cabeça, onde não enxergava, continuou preto. Sim, preto, porque ela é um convídeo. Ao ver a beleza das suas penas, da cor do céu, voltou o cérebro, celere, né, para os pinheirais. Tão alegre ficou com o seu canto, ficou o seu canto, passou a ser o verdadeiro alarido, que mais parece com vozes de criança brincando, né? A gralha azul voltou, alegre e feliz, iniciou o seu trabalho de ajudante celeste, né? Segundo o texto, fala que o quê? Que tão alegre ficou o seu canto, né? Passou a ser o verdadeiro alarido, que mais parece com vozes de criança brincando. Então, esse trecho, ele descreve como ficou o quê? Como era o canto da gralha azul. Então, alegre ficou o seu canto, passou a ser o verdadeiro alarido, que parece com vozes de crianças brincando, tá? Então, esse é o trecho que vocês devem ter transcrevido aqui, né? Vocês escreveram aqui, novamente tem que estar entre o quê? Aspas, porque eu estou pegando um trecho, uma informação que não é minha, não é uma fala minha, não é uma fala nossa, é uma fala retirada do texto. Finalizando agora, na letra C, da questão de número 4, ao descrever o despertar da gralha por causa da batida do machado no pinheiro, o autor do texto acima afirma, as pancadas repetidas pareciam repercutir em seu coração. Repercuti em seu coração. Que significado tem essa expressão? O que significava isso? Isso aqui faz uma sugestão que o pinheiro, ele era de grande importância, era muito importante para o quê? A gralha. Então, aquilo que o pinheiro sentia, a gralha também sentia. Ela ficava, ela sentia a dor do seu amigo pinheiro, né? Então, a importância que ele tinha para ela é o que se refere a esse trecho, tá? Então, nós fizemos a correção da atividade proposta para casa, né? Recapitulando com vocês, que quando nós estamos falando das lendas, as lendas, elas são histórias contadas oralmente, né? São histórias transmitidas de geração em geração, né? Pelo povo. Com o decorrer do tempo, elas podem ter modificações dependendo da localidade que elas são contadas. Mas, no geral, essas lendas, elas têm a finalidade de explicar os acontecimentos do nosso dia a dia, né? O surgimento dos astros, o surgimento das coisas relacionadas à natureza, né? A fauna, a flora, o surgimento de plantas, o surgimento de animais, né? Entre outras coisas, né? As lendas que nós temos no nosso país, né? A maioria, principalmente da região norte, né? Do nosso país, são lendas relacionadas à tradição, o quê? Indígena. A lenda da gralha azul, a gente vai ver que é uma lenda que ela é típica, né? Do estado do Paraná, né? Que ela explica o surgimento de uma ave típica do estado do Paraná, no caso, uma ave da região sul, né? Uma ave que é símbolo da região sul, tá? Então, nós vamos ver várias outras histórias que explicam o surgimento das coisas, né? Então, é bem interessante as lendas, né? Então, nós trabalhamos essas lendas pra gente pegar e ressaltar o folclore do Brasil, né? No que foi comemorado no dia 22 de agosto. Só que o folclore, ele não só é lendas. No folclore, nós temos os travas-línguas, nós temos as cantigas de roda, né? Nós temos outros festejos que também fazem parte do folclore, né? Que fazem parte da cultura, das tradições culturais do nosso país. Então, nessa primeira parte da aula de português, nós finalizamos fazendo a correção das atividades propostas na aula de ontem, tá? Agora, na segunda parte, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre gramática, né? Sobre aquilo que nós vínhamos trabalhando de verbo, sobre verbo. Então, beijos, até o próximo vídeo.